Remédio para calvos pode gerar impotência permanente. Aponta um estudo. Desenvolvida na Universidade George Washington, nos Estados Unidos, a pesquisa avaliou 71 homens com idades entre 21 e 46 anos que se queixavam das reações da finasterida, substância reconhecida por combater a calvície humana. Problemas com orgasmo, diminuição dos testículos e a perda da libido lideravam a lista de queixas dos usuários regulares da droga. Com base na análise, especialistas constataram que os efeitos colaterais do remédio prosseguiam em média por 40 meses após a suspensão do uso. As bulas brasileiras e americanas da finasterida citam a diminuição da libido e a impotência como possíveis consequências do tratamento. Não arrisque. Discuta com o seu médico todas as vertentes de um tratamento contra a calvície e faça a melhor escolha com consciência.